Nesta semana que é especial, mês de março, semana da mulher, hoje a música fica por conta de Ana Mel, que apesar da pouca idade, vem construindo uma linda carreira aí no cenário musical. Ela que é mineira, tem 15 anos e desde os 7 já convive com a música. Ana já gravou com grandes nomes da música brasileira, como Padre Fábio de Melo, Melim, Ivete Sangalo, Malia e também com Carlinhos Brown. E no single Faço Bem. E a gente vai conversar com ela aqui agora diretamente, né? Do nosso... Na nossa videochamada, ela que está na cidade natal, né? Olha só! O Bá é a sua cidade! O Bá, um beijo pra todos vocês! Oi, tudo bem? Tudo ótimo! E aí, me conta um pouco como é que tem sido a resposta do público aí, né? Pra esse trabalho lindo que você tá fazendo. Então, tá sendo muito bacana, muito interessante. Nossa, tá sendo muito bom viver tudo isso. Olha que legal! E o single, né? Faço Bem, conta pra gente como é que surgiu a ideia dessa canção. Então, eu já admirava muito o Carlinhos, nós sempre admirei ele. E como a música, a letra, combina tanto com o que ele prega, com o que eu sempre vi, eu falei, por que não gravar com ele? A gente entrou em contato, convidou, ele super topou, foi incrível. E, olha só, uma parceria de sucesso, né? Eu quero que você fale também, como é dividir músicas com grandes nomes? Você que já teve aí com o Padre Fábio de Melo, você que teve com tantos artistas aí conhecidos e consagrados, e você, né, tão talentosa, e junto a eles aí, eu queria que você falasse dessa experiência. Então, é uma honra, e também é muito louco pra mim, tão novinha, assim, já tô conquistando tantas coisas, gravando com pessoas super importantes, que têm muito a me ensinar. Então, é sempre um aprendizado, e é uma honra. Olha, eu queria, né, que você falasse um pouquinho sobre as expectativas aí para 2021. Então, primeiro de tudo, eu espero que esse convite melhore nossa, para poder trabalhar melhor, para poder fazer tudo melhor, e tá vindo muita música bacana, muitos projetos lindos, que eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Olha só, que bacana. E, Ana, a gente vai continuar com você até o final do programa, você é nossa convidada especial. Eu queria que você aproveitasse aí e cantasse uma música pra gente, pode ser? Claro, eu vou cantar Faça o Bem. Por favor. Com Carlinhos. Vem, abra a janela, veja amanhecer O dia está dormindo, venha ver A vida não é só se preocupar Vem, primeiro passo é agradecer A vida é bela, é só saber viver E tudo se resumir em um mal Dê o seu melhor Independente do que aconteça Sem esperar em troca, que beleza Fazer a alegria de alguém Ao querer E não se esqueça Tudo você pode alcançar Sonhe não pare de acreditar Faça o bem sem olhar a ti Olha aí, olha só